Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se não é mais nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje eu vou continuar falando sobre o vídeo aqui, né, sobre o jogo A-Finder, que teve o seu lançamento, um tumulto Rapaz, ó, no primeiro dia, esquece, nunca consegui jogar, no segundo joguei uma hora e aí foi progredindo Foram melhor no servidor, agora estão chegando na primeira semana E assim, pra mim, tá, que eu tô experimentando o jogo ainda, tô nas primeiras 10, 15 horas do jogo, tá O jogo, o jogo vale a pena? Na minha concepção, sim, pela quantidade de objetivo, de coisa que tem pra descobrir aqui dentro Ainda tô muito além ainda de, nossa, não cheguei nem, tô longe ainda de falar que ainda tô, né, sabendo como que é o jogo Mas, o pouquinho que eu tô jogando, tá sendo um, tá sendo bem prazeroso A parte gráfica é interessante, gente, ó, eu confesso que eu não sou aquele fã de estilo cartoon, entendeu Mas, com o passar do tempo, você vai acostumando, tá, mas o legal, sim, a história é interessante E a jogabilidade tem muita coisa legal, show Vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui, sobre a cidade, né, então, assim Eu não vou dar spoiler pro pessoal, tá, então a gente tem aqui, ó, tá, tem alguns salões Riquíssimo detalhe, você vai perceber aqui, ó, tá, ó, até dá um zoom aqui, ó, tá vendo, ó Muito detalhe, realmente os caras capricharam, tá, não pode falar que o jogo não tá caprichado Será que o jogo tá bonito, hein, ó, tá, posso tirar o zoom e um pouco de zoom aqui, ó Eu gosto de jogar mais nessa parte aqui, assim, ó Você vê que o jogo, ó, tá vendo, ó, tem muita coisa, muita luz, né Tem os NPCs, tem um monte de NPC pra conversar, um monte de missão, ok Bom, como funciona o jogo em si, tá, você vai começar aqui, nesse portal aqui, mais ou menos Vai ter a história do jogo, vai te ensinando como usar, né, as armas, como fazer receitas E vai a progressão, também que tem amarelo lá em cima, tem amarelinho ali, ó, ó, projeto, venge, vengeança, arconte, derrotado, tá Tudo são as missões principais Como funciona o jogo? O seu personagem, tá, ele tem um XP, né, um level, que vai ter 30 E também tem umas armas, vamos apertar aqui a letra C, tá No C, pode perceber que eu tenho vários tipos de coisas aqui pra habilitar, tá Eu tenho aqui, ó, eu tenho o Ecos, habilidade, afinidade, maestria, tá O meu personagem aqui, atualmente, eu tô jogando com o Wingrave Que é um personagem, é um templário, né, um paladino Que tem, além de dano, tem cura também, beleza Aqui são minhas armas, e aqui são as bonificações, tá Que são os tipos de acessórios que eu posso colocar nele Mas depois eu vou entrar com mais detalhes sobre isso aqui Porque ainda tem muita coisa pra desvendar Eu quero fazer mais um geralzão pra vocês verem aqui Porque também eu sou noob ainda, né Por mais que eu jogo bastante Warframe, então a gente vai ter Warframe E Wayfinder, show Bom, o nosso personagem aqui, tá, gente, ó Eu, quando eu fiz o meu, fiz o pacote Não apareceu aqui? É, tem uns bugzinhos aqui, ó Esse aqui são outros personagens que eu recebi Porque eu comprei o pacote de fundador No jogo, tá O pacote fundador me deu direito a Várias bonificações, mas Com relação a skin e outros personagens que são exclusivos Aqui, pra quem tiver que comprar até O final, daqui a três meses, tá Então eu parti pra comprar, usar com esse personagem Que é o que você pode escolher desde o começo do jogo Tá bom? Bom, aí são as arminhas aqui Que eu tô upando, tá Então essas armas aqui, ó Vieram com os pacotes também Mas eu tô com essa arminha aqui, ó Tá no level 15 já Tá, então eu tô pro personagem level 11 E minha arma é level 15, tá A gente vai ter uns ecos aqui Vou fazer um resuminho Isso aqui são São, como eu posso dizer pra vocês São cartinhas que você coloca os personagens nas armas Que vão dando bonificações Beleza? Aqui fala sobre as habilidades dele Tá, você pode também upar Essas habilidades também A afinidade Tá No meu caso, tá gente Aqui Que o nosso amigo Tio Dan me explicou Tá, aqui eu terei um pouco mais de dano Né Se eu upasse essa parte Aqui seria mais pra o personagem mais mago E aqui mais tanque, tá Então eu vou voltar o pano isso aqui, ó Beleza? Pra ter mais roupa Mas ser mais tanque Belezinha? Então nossas arminhas estão aqui também Bom, vou fazer um catinho sobre a qualidade, ó Tá Bom Fluindo e legalzinho Como que o jogo se divide? Eu vou apertar aqui a letra M, tá Você tem um mapa da cidade Tá vendo aqui, ó Por enquanto eu tô vendo No começo do jogo Esse é o mapa que tem aqui E aqui embaixo Se eu apertar o F de novo Pra pedir a letra F, tá Eu tenho pra trocar O mundo aberto E aqui o nosso lugarzinho Beleza? Vou só explorar um pouquinho aqui pra dentro Pra você ver na beleza do jogo, tá Vamos andar aqui um pouquinho Deixa eu ver se eu consigo Lembrar, né Porque tem muita coisa Só precisa acompanhar o que tem de De, ó Tá vendo, ó Legal, né Muita coisinha, cara Ó Você vê que o jogo tá Ó Tá bem Tá bem trabalhado, cara Ó Tá vendo os detalhes, ó Das coisas, ó Isso é muito impressionante, cara Por mais que é um cartunzinho, ó Quando você entrar aqui Vai ter detalhes, né Vai ter muita coisinha Que rapaz Você fala Caraca E eu gosto de explorar Né Porque assim É Eu tenho em vista, né Que a empresa que tá participando Né Da criação Desenvolvimento Que a DE Tá Então Os jogos da DE Elas têm essa Essa longevidade Né Porque o Warframe Que é um jogo Se vocês não conhecem o Warframe No finalzinho do vídeo Vou deixar um encard aqui Pra quem quiser jogar o Warframe Tá, gente Porque assim A comparação minha Né Que eu jogo muito Warframe É Direto com esse jogo, né Então a DE É a empresa que fabrica esse jogo, né Tá ajudando a desenvolver Quem fabricou Quem tá desenvolvendo A fabricar não A fabricar, né A construir A desenvolver o jogo É a Ship Syndicate, né E a DE é parceira deles Beleza? Ó que legal, ó Meu, é muito detalhezinho, cara Aí o que acontece Tem dois tipos de jogadores Eu sou jogador que gosta de explorar Eu sou mais lento Eu gosto de ver detalhes Porque assim Né Tem que ser cuidadoso Ver com calma Pra poder Os caras gastam Horas e horas e horas Semanas Pra desenvolver um jogo E o pessoal passa Igual o louco, né Ai, eu quero Upar máximo de armas Máximo de tudo, rapaz Tá vendo? Ó, pá Tá? Então essa aqui é a parte Meu, tá muito legal, ó Não, o jogo tá bonito Tá bonito Tá bonito o jogo, vai Tá bonito Se não essa parte dos servidores Tá meio complicado de jogar O resto, meu Ó Rapaz, ó Rapaz, tem um urso aqui Então a gente vai estar descobrindo Um monte de coisa no jogo, né Tem quatro olhos o jogo O urso Tem quatro olhos É Tá dormindo aqui Isso aqui é um NPC ou um jogador? Mestre das caçadas Por que tá o X aqui? Nunca falei com ele Precisa de mim? Assim tem ela Ó O legal também, gente, ó O jogo tá dublado Legendado Certo? Tudo aí pra gente Tem várias línguas Mas pra nós Que somos brasileiros Beleza? Deixa eu mostrar aqui fora O mundo aqui fora, tá? Agora só que tem um receio aqui, né Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu usar um elevador aqui, ó Pra terras altas Tá? O terras altas aqui, ó Se eu apertar o M aqui E apertar o F de novo Então tem um terras altas Ele iria direto pra cá, tá? Eu vou só usar o elevador Pra vocês verem aqui, ó Aí que vem um pouco Essa questão Tem a tela de De load, né? É aqui que às vezes, né? O consumidor tá lotado Que crasha A gente cai Ixi Na primeira semana Né? Se essa semana é a primeira semana Mas nos primeiros dias Eu não Lembro, no primeiro dia Eu não joguei nada Não consegui jogar Joguei 10 segundos E fui quicado Aí depois não consegui mais No segundo dia Joguei por uma hora No terceiro dia Que eu joguei bastante Ontem eu não joguei Que tava A utilização do Warframe Tinha que colocar um monte de coisa, tá? E aí Nessa hora que tava Dando uma zicada aqui Vamos ver se vai Funcionar aqui, ó Acho que vai, hein? E aí tem Rapaz, é o boss O boss Isso aqui funcionar ou não? Legal, né? E esses papéis De valida aqui Você tá ganhando com o tempo também Ah! Vou falar um pouquinho Sobre passe de batalha também, tá? Deixa eu carregar aqui Que tem uma É um passe de batalha Seria aquilo lá Também interessante Fazer um catinho Pra vocês aqui, ó Deixa eu carregar aqui Ó, beleza Tô na parte Na parte externa, tá, gente? Beleza? Aí eu vou na parte Do mundo aberto aqui Bom Vou apertar aqui o F O ESC, tá? O que a gente tem aqui, gente, ó Eu tenho um personagem Certo? Onde eu posso Pôr as colorações dele Mudar a coloração, ó Isso aqui Aquele papel de parede Você viu carregando, tá vendo? Posso pôr isso aqui Outro O que mais? Eu posso colocar aqui Uns emotezinhos Tá? Você ganha esses emotezinhos Aperta o quê? Você pode colorir Tá vendo aqui? O meu tá no estilo Né? Vermelho Posso vir aqui, ó Mudar a cor dele, tá vendo? Então eu gosto de deixar Meio vermelhinho assim Isso é legal Bom Aí também as armas também Aqui não tem skin, tá, gente? Eu não tenho skin pra armas Mas acho que com o tempo A gente vai ter mais skin Beleza? Depois a gente tem o quê aqui também, ó Deixa eu apertar aqui A gente tem o estilo Mas não, o que vocês viram lá Inventário Nossa, é muito item, tá? O legal Quando você passa o mouse Como que eu vou grafitar isso aqui? Tá vendo? Ele põe ali Quer ver? Deixa eu ver se tem algum item Pra grafitar Deixa eu ver se tem Se ele mostra Aqui eu não tenho Tanto item, né? Mas Quando você passa o mouse Ele mostra pra você No cantinho lá Ah, esse aqui eu pego aonde? Tá no lugar aqui, ó Isso aqui Vai se chama Espectra derretida Usada em receitas De produção de grau 1 Encontra-se em zonas perdidas Quando qualquer mutador Solar estiver ativo Tá? A gente tem que descobrir Não essa aqui, tá? Que é o principal Tá? E vai dando bastante ponto XP Pra upar Você matar inimigo Fazer missões Entrar nas dungeons Te dá bastante XP Tá? Aí tem as descobertas Que eu não tenho nada ainda Por enquanto Tem um pouquinho as coisas aqui Que é mais que a gente tem O mapa, né? Que é o principal Então você tem o mapa Mundo aberto, ó Se for do mouse Ele tira e coloca Eu tô aqui, ó Nesse pontinho Eu tô nesse pontinho aqui? Não, tô aqui, ó Aqui são os jogadores Ah! Outra coisa com relação aos jogadores Quando você vai chamar alguém pra PT Aí você vai ser mais dois Por enquanto, tá? Ó, e o legal aqui, ó Torre recompensas, tá? Como que aconteceu, gente? Como eu comecei o passe de batalha Já comprando o pacote do fundador Eu consegui vários pontos Pra upar tudo isso aqui, ó A primeira eleva, tá? Deixa eu fazer uma segunda Se eu tenho algum ponto pra upar Acho que ainda não, ó Tem que esperar mais um pouquinho, ó Tá? E eu peguei esse aqui, ó Olha, ó Dançarina das sombras Que eu acabei de pegar, tá? E aí eu vou pegando mais coisinhas Que é muito... É mais cosméticos, tá? Beleza? A gente vai ter área 3 Pelo que eu entendi A gente tem 3 meses Pra poder avançar no jogo E pegando os cosméticos Beleza? E seria isso, gente, tá? Do mais Eu vou estar jogando aqui Explorando bastante Vou trazer mais um pouquinho De conteúdo todo dia pra vocês Eu tenho que avançar bastante no jogo, tá? E a luta com os inimigos É de lá fora A partir do momento Que você começa a andar aqui, ó Ah, tem uma coisinha aqui Não, não tem Só fazer o combate aqui Pra vocês verem, ó Tem uns inimigos aqui, ó Aí, ó Tá? Depois eu apertar o mouse aqui Aí tem as magias Vem, não Belar de 1 O 2, tá? Ó, tem um escudo Beleza? E assim vai Tá? O terceiro Outra habilidade Então você tem a habilidade Do 1 ao K 4 Tem as possibilidades Também de pulo, ó Quer ver, ó O que? Isso aqui, ó O E Ó, o E Eu vou carregando o escudo Tá? Mas aí depois a gente detalhe Depois cada personagem, ó Ó Um a outro tipo de golpe Pulando e atirando Tá vendo? Show Então esse personagem meu aqui Ele é um personagem de mais Tanque Tá? Então é o bichão tanquezão Falta defender aqui também Vamos ver se eu consigo defender esse cara Vai, tira em mim aqui Vai Deixa E vamos pegando o baú Tá vendo aqui, ó Vai pegando o baúzinho Beleza? Deixa eu tentar ir lá pra fora Só pra vocês verem na parte gráfica Lá lá fora, né? Vou tentar ir rápido aqui E vou ignorar os inimigos, tá? Só pra gente ir lá Direto lá lá fora Vamos por aqui, ó Pra vocês verem aqui Esse aqui já é o mundo externo, tá? Mundo aberto Mundo aberto, ó Isso que é interessante, tá vendo? Muita coisa, cara Deixa eu apertar o M aqui, ó Novamente, tá? Então você tem muita coisa pra jogar Já tô explorando bastante coisa, né? Mas Eu tenho, tá com umas 10 horas de jogo só Mais ou menos Tá, tô no level 11 aqui Eu acho que Eu vou ver se eu jogo um pouquinho mais hoje Ó, isso aqui faz parte do meu Do meu Missão principal, ó Eu tenho que achar uns baúzinhos aqui, ó Ó lá, tá vendo? 5 barra 10 Ela tem que estar caçando aqui Tá, então aí Dá pra farmar itens Ó, que interessante A gente vai farmar itens, certo? Craftar novos personagens Esses Windfinders, né? É Wayfinders E também farmar Recursos pra conseguir novas armas Tá Então dá pra craftar personagens Craftar armas E isso a gente vai fazer aqui durante Essa jogatina aqui No nosso Wayfinder Deixa eu ver se é isso aqui Mais um Nossa É Eu gosto desse jogo aqui, ó Rapaz, é divertido Tem pessoa que faz Ah, mas é jogo de criança? Não é não, viu, gente? Parece, né? Por causa do estilo Mas não é Muito bonito, rapaz Ó lá Ó lá Vou defender aqui, ó Meu mouse não é muito bom pra defender Mas Ele falha Ó Pena Ó Tá? E aí vai ter uns Vai ter uns Vai ter umas dungeonzinhas aqui Uns português pra entrar Deixa eu ver se eu acho uma dungeonzinha Vou apertar o M aqui, ó Vou fazer aqui, ó Deixa eu ir no mais simples Aqui, ó Vou aqui, ó Vou pular aqui, ó Eu vou entrar numa dungeon Pra vocês verem como é internamente, tá? Vocês viram lá como é o mundo da nossa 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 Casa lá, entre aspas Aqui a parte externa Ó, tá vendo como carrega aqui, ó Não vai cair, né? Beleza Ó Vai ter uma Vem lá em cima do mapa, lá, ó Lá em cima Tem um portãozinho Isso aqui, ó Eu posso entrar aqui dentro E fazer uma missãozinha Vamos carregar uma missãozinha Só pra vocês verem como é aqui dentro, tá? Então, ó O mundo aqui fora Tá? E vai ter aqui umas dungeonzinhas As missõezinhas, ó Aqui, ó Eu não vou entrar em detalhe sobre isso aqui ainda Porque eu tenho umas dúvidas sobre isso, tá? Mas eu vou só fazer a missãozinha normal, ó Tá? Vou pôr aqui, ó 96, ó Tá? Vou entrar aqui, ó Vai tá fraco, né? Porque eu tô bem mais forte Do que esses bichos aqui Mas só pra Pra ver como é aqui dentro Ó, tá procurando por servidores Tá vendo, ó Formação de partida Procurando servidores Aqui, no caso, gente Só dá pra jogar você Mais duas pessoas Nós, jogadores de Warframe Jogam Nós Mais três pessoas, né? Somos em quatro na PT Aqui, no caso, são só três, tá? Eu não sei se pode ser que um aumento no futuro Né? Ó, isso aqui Isso aqui dá zica, às vezes, ó Quando o servidor tá ruim Que vai carregando aqui a barrinha E aqui, ó Que cracha Que a gente cai E não carrega O que que eu fiz? E eu deixei um vídeo aqui Vou deixar aqui pra vocês aqui Uns videozinhos sobre essa parte Como fazer configuração Pra tentar, né? Evitar que isso aqui fica crachando Tá? Demora um pouquinho mais Aí eu deixei com o jogo PC Eu só deixei só Pra jogar com pessoas Que estão no PC Pra não ter a zica De entrar com alguém De console Porque assim, né? O jogo tá em Né? Em fase de construção Então pra tirar esses bug aí Hum É a última coisa que tem que pensar, né? Pelo menos agora Os servidores são mais estáveis Né? Assim parece, né? Olha Tá vendo? Eu tô aqui dentro da pitezinha, gente Tá? Por enquanto Olha, entrou mais um player aqui, tá? E eu e mais Ó, isso aqui eu tenho que pegar bastante Isso aqui E aí eu e mais Dois amigos Aleatórios Beleza? Não sei o que não quer piada Essa coisa, não Vamos lá Passar aqui E aqui você vai explorando Quebrando as coisinhas Tá vendo? Aqui, ó Tá? Vamos lá, filho E aí tem uns objetivos Vem aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Deixa eu explorar aqui, ó Tá aqui o Obi-Esponja Ó, tem um baúzinho aqui, ó Não tenha pressa no jogo da gente Eu, assim Tem uns caras que são meio afoito Não, não peguei Cai Não, leve baixinha Ó, isso aqui vai pegando Tudo que cair vai pegando Vai tirando XP, tá? Ó, gente Acabou de entrar outro player ali Tá vendo, ó Tem aquele cara Tá em cima Só que assim Eu posso Eu podia deixar até mais forte, tá? Mas só pra gente poder Jogar na manha, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Pra você conhecer um pouquinho mais Sobre o Efei E aí Verde, gente Bom, eu vou continuar aqui Fazendo essa missãozinha aqui Explorando mais E eu trago pra vocês Mais uns vídeos sobre o Efei Efei, tá? Legal O jogo tá legalzinho, rapaz Tá isso? Agora Ó, uma dica pra você Pra começar a jogar agora Ixi Tá com tremendeiro, bicho? Eita Ah, tá Tem uma Pra você começar a jogar agora Que é o jogo antecipado Pra PC é 40 reais Pra console acho que é 100 É carinho Tem de 40 a 300 Pacote de fundador de PC E de console de 100 a 800 Meu, é um valor descomunal Não vale a pena não, tá? O que você faz? Quer jogar? Comprar o seu primeiro pacote E com o tempo você pode também tá Tá aumentando o valor se quiser Show de bola? Então, deixa o like no vídeo Espero você aí Nas nossas livezinhas aí Tá tendo live de Wayfinder E também live de Warframe Não confundo Se quiser conhecer um pouquinho Sobre Warframe No meu canal do YouTube Tem muito vídeo, tá? Falou, gente? Deixa o like no vídeo Espero você a partir das 18 horas Nas lives Terrerum Que é uma live Live regralada Fico passando no outro PC Mais ao vivo Com certeza De segunda a sexta A partir das 18 horas Falou? O jogo é legal Vale a pena Vou investir Umas boas centenas de horas Nesse jogo, viu? A gente vai ter muito conteúdo aqui, ó O jogo tá bem feito Isso, posso dizer que tá bem feito Falou? Desde o quarto do vídeo Até mais Valeu, tchau